O que é o cinema que tinha na época, quando você era criança? Aqui nós tínhamos o Cine São Carlos, o Cine São Paulo e o Cine São José. O Cine São Paulo? Onde que era? Você não ouviu falar. O Cine São Paulo era aqui na rua Major José Inácio, entre a Dona Alexandrina e a rua São Joaquim. Ah, tá. Depois passou a Cine Progress. Ah, tá, tá. Eu não sabia que era o Cine São Paulo. Ah, legal. E aí, o senhor foi estudar? Qual a primeira escola que o senhor foi? Nós assinávamos o grupo escolar. Naquele tempo não tinha uma facilidade de escola. Nós assinávamos aqui no Paulino Carlos. Vim aqui também, aqui na praça, na sala. Não me formei em nada. Cheguei somente na segunda do ginosal. Mas no Paulino Carlos, o senhor lembra o nome de algum professor, professora? É difícil lembrar, né? É. Eu não esqueço de uma, que a gente não pode esquecer. A Ana Moura. Ana Moura? Moura. Moura. Ah, professora. Ela era enérgica. Aquela tipo, meio assim, puxava o cabelo, puxava a orelha, dava com o sábado como precisava. Que era boa, professora. É, né? A criança aprendia mesmo. Aprendia, né? Hoje, que qualquer pessoa que consta a mão no cabelo de uma criança, é processada. É processada. Então, é muito bacana. Estou na hora de namorar.